Salve galera, Jacksay600 na área com mais um vídeo aqui pra vocês. Bom, hoje a gente tá aqui na casa do tiozinho, do tiozinho. Sempre erro né, falando umas coisas. Mas o assunto hoje é mais sério galera, porque assim, um vídeo diferente hoje. A gente tá na casa do tiozinho dos cachorros. Vocês lembram aquele cachorro que a gente falou que ele comeu? Que era um cachorro branco? Mano, eu vi que tava muito com vontade de mostrar o novo cachorro do tiozinho, ó. Esse aqui, só que ele tá com um problema galera, tá com uns bern ali. Mas ele é tão bonitinho galera, olha só. Eu vou falar com o tiozinho pra nós levar ele no veterinário. Então, olha só. Olha que fofa, mano. Ela tá presa. Mano, aonde sai que o tiozinho escondeu esse cachorro? Mano, eu não sei, porque ele não tava aqui. Ela né, não tava aqui. Há um tempão mano. A gente achava que ele tinha comido esse cachorro. E aí até começou a procurar ele né mano. Pelo terreno dele, vendo que ele tinha jogado as carcaças. Um cachorro apareceu mano. Cara, ela é uma fofa né Jonathan. Eu acho que o cachorro escapou e voltou. E aí ele prendeu. Ela tragou o cachorro aqui. Só que cara, ele tá me dando uma judiação de ver o cachorro caído aqui. Dá vontade de soltar né. Porque esse cachorro aqui mano, ele é solto, ele é de rua. Ele é o único que defende nós dos outros né. É um carinhoso mano, meu Deus. É, muito carinhoso. Por mim eu levava esse cachorro pra mim cara. Aham. Mas não tem espaço lá em casa. Né. Porque eu chamo um larzinho pra ele né cara. Cara, esse nós... Pô galera, você que tem um sítio aí. Tenta comprar, sei lá, dele né. Você que tem um... Não, comprar não. Mas o resto é cachorro, tá ligado. Sei lá, né. Você que tem um sítio aí bastante espaçoso né cara. E que é um cachorro esperto. Na verdade mano, ele não gosta desse cachorro né. Não. Ele não gosta. Ele... Eu não sei mano. Cara, ele não gosta desse cachorro. Pode ser que goste, mas ele entende que o bicho tem que ser tratado assim, dessa forma, amarrado. Preso né. Ah não mano, o bichinho é ó, olha aí galera. Então mano, a gente tá fazendo esse vídeo aqui mais pra vocês se conscientizar e tiverem um espaço bom aí pra levar pelo menos esse cachorro aqui. Porque os outros, os pequenininhos ali, eles são acostumados. São tentadinhos né. Porém, esse aqui foi criado diferente, de uma forma totalmente diferente. Foi, aham. Esse aqui era da rua, criado aí na, né, jogadinho, não sei. É solto. Tenho certeza que esse cachorro era solto. E mano, tiozinho, ó, só amarrou ele, sabe por quê? Porque ele vai lá comer a porta do tiozinho. É né. Olha, pobrezinho. É que é carinho né, tipo... Galera, então você que tem um sítio aí ó, né, é que, pô, é muito carinhoso, é muito carinhoso. Meu Deus. É que eu não tenho condições, mano, senão eu pegava, sabia? Vamos lá conversar com o tiozinho sobre isso? Vamos, vamos ver, vamos ver o que ele fala. Qual que é? Olha, criadinho ó. Ó, dá patinha. Dá patinha. Ai, meu Deus do céu, ó, fofa. Ei, vamos lá? Olha, vamos tapão. Pegou isso, editor. Vamos ver o que o tiozinho falou sobre isso. Olha o outro cachorro, Jack, como é que é, ó. Largado. Largado. Mas esse aqui é só acostumado. É, o grandão são acostumados também, ó, ali ó. Amarrado. Esse é brabo. Vamos ver qual que é dele. Ele é brabo, esse é brabo, mano. Ele é a três férias que eu tô. Não, o haterzinho. Não foi pegar um negócio lá. Ah, tá. Vem cá, vem. Esse é brabo. Pega de perto, vai. Confia. Deixa eu passar mal, vem. Vem. Vem cá. Deixa eu passar mal. Brabo. Não, tenta passar mal. Olha o tamanho aqui, fiozinho lá, diabo. Olha lá. Olha lá onde tá. Dá um zoom lá, dá um zoom no fiozinho, no fiozinho lá. Olha lá, tá só pular bola oito lá. Olha o fiozinho, esses capagera. É só um regaço. Olha, até que ele tá de boa hoje. Ele tá de boa. É, tá na sua herança, você virar as costas aqui, ó. Não, ele só vai ter o pé. Vira as costas aqui, ó. Vira as costas aí. Ele vem, mano. Ele vem. Olha aí, vai pra frente. Eu confio em você. Eu confio em mim. E agora você não é teu jeito. Calma, fio, calma. Calma aí. Eu tô de boa. Nós tá de boa na lagoa, fiota. Agora não sai assim, vem devagarzinho. Aí, devagarzinho. Não pode virar. Aqui tem apenas dois cachorros que morrem, mano. São os amarrados. Esse aqui... E aquele ali, ó. Pestinha. Brabinho. Olha o tiozinho que deu uma carpinada. Fera aí, mano. Carpiu bastante, velho. Principalmente, né? Pô, carpiu tudo aí, né? Carpiu tudo, né? Quem veio carpiu pro senhor aí? Vem carpiu pro senhor, né? Ele mesmo. Ele mesmo? Ô, tiozinho. Nós achamos que o senhor tinha que rodar um suíço naquele cachorro branco que tá lá amarrado. O senhor quer doar ele? Ou um doador? Doar pro senhor que é o cachorro. Dá pra levar ele hoje? Ou não? O que o senhor me disse? O senhor gosta dele ou deixa lá, né? Oi? Deixa ele. Você gosta dele? Gosta dele? Ele é bozinha, né? É uma cadelinha, né? Não dá negócio? Doar? O cara quer ficar com ele? Aí se o senhor liberar, nada é leve hoje. Fica meio acanhado. Fica meio acanhado. Hã? Fica meio acanhado. Bom, não sei se o senhor quiser, dá negócio. Senão, tá de boa também. Eu acho que ele deve ficar ali. O senhor gosta dele, né? Então vamos dar... Posso soltar ele pra dar um passeio com ele aqui pelo pato? Aí depois deixa lá certinho. Só pra dar um passeio, né? Aqui, pelo mato. Vê se ele gosta dele, né? Não, mas aí, então eu só come. Não, eu vou lá ver. Vamos lá. Esse aqui é brabo. Esse aqui é brabo. É brabo. Esse não dá pra ficar perto. Ai! Ai! Ai, que roubo. É brabo. Quase eu fui. Agora se fosse que o outro lindo tinha morrido. Caramba! Aí digo que... É? Vai na frente que o outro tem que ficar aí. É, quer ver o nome? Pode ser. Vai na frente que eu pego do outro. Vamos ver. Ajoinho brabo, velho. Esse é fã, cachorrinho. Olha lá, olha lá. Pega ele, tiozinho. Pega ele, tiozinho. Esse é brabo, né? Agora se arredar pra lá, ele vem, ó. Quase. Esse é brabo, viu? Esse é bravinho. Caramba, galera. Quase veio nos meus pés. Caramba! Mano, tiozinho, não dá pra entender ele não, cara. Né, Jack? Por que será que ele, né? Ele não quer doar, mas também ele não quer que tire. Ele não quer que tire, né, velho? Como é que pode, né? Ele não dá pra entender, né, mano? Vamos dar um passeio com ele. Ela é super feliz. Ela quer sair fora. Olha, vê se é uma cadeada bonita. Olha lá. Ela é muito mansinha. É cachorro de... Mano, esse... Todo mundo passeava. Isso aí. Cara, esse é o cachorro que foi desertado na rua, você viu? Olha, ela é muito mansinha, cara. Olha, os tiozinhos, ninguém deixa chegar perto. Cachorro de rua não faz isso aqui, ó. Senta. Patinha. Olha aí. Não é cachorro de rua, cara. Não é cachorro de rua, nunca se quis. E alguém deixou na rua, mano. Alguém abandonou. Tem muito doido aí que pega os cachorros, pega e joga assim e sai fora. Só que assim, ó, é uma cachorra que... Meio que destruidora, por ponto de vista. É que é o cachorro grande. Olha só, olha só o que ela fez treino no terreiro. É. Mas sabe o que é, irmão? É? É a agulhada, hein? Ela precisa gastar energia, mano. É, ela tem que treinar, né? É, ela quer treinar. Ela quer sair fora. Porque aqui, ó, ela fez um puta rombo. Vai, sai daí. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, a gente dela. Vamos gastar energia com ela, Jack? Vamos. Vamos desamarrar ela aqui. Só não dá pra soltar, senão ela não pega mais. Pera, ô doida. Para. Solta ela aqui, Jack. Olha lá, cuida da minha câmera. Ela come a minha câmera. Solta ela aí, Jack. Vai ver a alegria dela, galera. Pra você ver. Pera. Tá fácil, irmão. Deixa eu ver ela aqui. Fica quietinha, vem. Não, não tá fácil, não. Não é pra você soltar, não. Não, não tá mais. Não, não solta aqui. É que aí se soltar, você não pega mais. E como é que ele solta ela, então? Ele não solta ela. Gabriel Monteiro aparecer aqui, porque ele tá pedindo. Aham. Gabriel Monteiro já não deixaria isso acontecer. Né, neném? Ela... É bom que... Tá aqui, vem lá do vídeo dele. Aqui, aqui. Eu acho que vem. Se ele ver esse vídeo... Não, né? Muito trampo ele, né? Aqui pelo menos ele sai de comida. Ah, vai daí, doida. Tchau. Vai rasgar minha blusa, doidinha. Tem ela aí. Senta. Senta. Senta aqui, senta. 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 Isso, quietinha. Senta. Senta. E aí, mano, você tá bem? não aqui tem um monte de cara aí mas mesmo assim ela é bem cuidada ó caramba felicidade calma olha só eu acho que tinha que soltar de uma tela só encurtar a coisinha para passear com ela é não fudeu o jeito que tá passando aí ó curtinha curtinha assim ela não não sorte ela quer brincar né imagina o campão desse aqui eu acho que se soltar ela ela volta ela vai ficar aqui mas é foda cara você é assim minha responsa ela é comportadinha ela não vai lá encher o saco lá ela vai ficar aqui com nós essa aí ferrou não passei com ela aqui porque senão mano a gente vai arrumar tanto velho é né por mil soltar velho deve ficar brabo né olha o tamanho do pátio mano que o cara tem aqui manter o animalzinho tem que soltar né né menina como será que é o nome dela ela vai curtir senão ela não se machuca ela é toda dócilzinha cara não tem nem como explicar isso aí né cara a coleira chega tá ali não tá machucando mas tá saindo a cor da coleira vamos dar uma volta com ela aqui galera e vamos tomar uma providência né ver o que pode ficar com ela né mano você conhece a estrela do tiozinho eu tenho moral eu também tenho o tiozinho não vai ver não sai aqui por trás galera ó a gente já conversou com ele só que o véio é teimoso mano todo véio é assim né véio teimoso tipo ele não quer abrir mão mas ele não cuida tipo do jeito certo não não dá uma boia entrou? aonde? aonde? aqui ó e ela é pequenininha né mano vamos saindo ali vem 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 galera parece que o dono do terreno tá aqui dentro mano você aí fodeu? tá aqui ai arregaçou minha mão se ele vim falar alguma coisa eu vou mandar ele se fodeu ele ajuda o tiozinho? ajuda a porra nenhuma ajuda a porra nenhuma então galera vamos encerrar esse vídeo aí vamos lá se qualquer coisa não grava é verdade então vamos tomar providência tá? né Jack quem quiser você que quiser né adotar esse cachorro aqui nem que o tiozinho não doe mas nós doa pra você nós doa pra você mano é isso aí cara vale muito a pena é um cachorrinho que a gente vai ver direto muita gente tava perguntando pra gente né sobre o cachorro do véio véio o cachorrinho tá aí vai direto na sua casa para ver o é isso aí então falou Jack valeu foi um vídeo bem diferente né mano mas é é bom vídeo consciente né mano vídeo consciente né não ganhei sua zoeira né é isso aí então família não virou carne moída não virou churrasquinho dá bem né mas a gente vai achar um lar para ela olha o branco tamanho fechou? vamos que vamos galera tchau